O secretário de saúde de Cristalina, na região leste de Goiás, confirma a morte de um homem de 49 anos por dengue e diz que o município encontra-se com aumento exponencial de casos. O estado de Goiás nos forneceram mais inseticidas, mas mesmo assim, nosso município encontra-se com aumento de casos exponenciais de dengue. Foi a primeira morte confirmada no estado esse ano. Outras quatro estão em investigação. Em Anápolis, Silvânia, Lusiânia e Trindade. Em 2021, já foram notificados mais de 11.500 casos. Quase 4.800 foram confirmados pela secretarista do Auto Saúde. As cidades com mais casos são São Luís de Montesbelos, Cristalina, Aparecida de Goiânia e Goiânia. E, historicamente, esse é o período que ocorre aumento da doença. Nós temos chuva frequente, nós estamos tendo chuvas frequentes em grande quantidade e em intervalos de sol, de calor. Então, a temperatura é mais alta, chegando aí a 27 graus, 25, 27 graus, que é uma condição climática extremamente favorável para desenvolvimento do mosquito, uma aceleração do ciclo evolutivo do mosquito. Aí, a gente tem um aumento da população de mosquitos. Tendo mais vetores disponíveis e tendo casos de dengue, a possibilidade de aumento desses casos é muito maior neste período. A gerente de vigilância ambiental lembra que, nesse momento da pandemia, as visitas domiciliares dos agentes de endemia estão suspensas, o que exige ainda mais colaboração dos moradores. Verificar caixa d'água sem tampa, verificar se tiver fossas céticas, ela também precisa estar tampada, ela também precisa estar cuidada. Lixo, né, e material reciclável, material reciclável é onde acumula a água e nós temos criador. Lixo, né, e material reciclável, material reciclável é onde acumula a água e nós temos criador.